Fala galera! Beleza? Uma pessoa bem-vinda a mais um vídeo Sim, a voz ainda ta rouca Ta osso bagulho Mas bora! O que nós vamos fazer agora? Aquela GVG da zoeira que vocês gostaram Testa mob novo Joga com bicho diferente Vamos então Primeira coisa Olha pra mim A revanche dos vídeos Eu não vou aceitar O meu Orochi morrisse O que vocês ouviram? É agora É uma boa maneira de você também encontrar essa defeita Que as vezes você tenta achar que a gente já ta uma garota Cadê meu Orochi? Tudo lá de fora por mim respeito Cadê meu Orochi? Obrigado pelo Orochi Cadê meu Orochi? Orochi morreu Ele deve ter sido o Padre já tem um tempão E eu não consigo... Ok Tem que decidir o outro Tem esse time aqui de cima agora E esse time aqui de cima agora? Calma, calma Já sei o que eu vou fazer Calma Faz um curte Quem que eu posso usar pra completar esse time aqui? Ele? Tô pensando, tô pensando Ela tá sem rum O meu mesmo Era uma boa Se ela tivesse com nada era uma ótima opção Pôs um curte mesmo Sem skill é foda-se Mas não vai mudar nada aqui Tem que ser um bagulho inteligente Tem que ser um bagulho diferente Como tu costuma usar Será que isso dá? Foda-se E agora? O time de cima Não, não, não Tira Não, é Você quer pegar meu café É É É Você quer meu café Meu Meu Você quer meu café Não, tira Sai do meu café Sai do meu 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 Você também Ai ai Você tem garra gato Não, 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 não Vai pra lá Vai pra cá Vem lá Meu Meu Você também Deixa eu gravar Pim Daqui a pouco eu te perco Pim não deixa E agora? O astro do nosso show Que que vocês gastam desse nosso brother aqui? Ele não toma Death Break Porra Que mais eu posso levar aqui agora? Que isso gato? Como é que você pulou aqui? Meu Deus gato Meu Deus gato Gato Você não mexe meu café Tá bom, você fica em cima Mas eu vou tirar meu café daqui então E ai Eu tirei o café Sai Gente eu queria gravar o gato não mexe Já saiu o pône o pône o pône Qual líder que eu vou usar? Essa daqui mesmo Foda-se Não gato Não Você também Deixa eu gravar Eita Eita Vamos ver Para Para arrombando Para arrombando Com vitizada Eita Pela Eu não vou Death Break não souberda Eita Eita Opa Eita Ele tá de revinja Ai 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 Para 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 Não proga não Não proga não Meu Deus Isso Toma ali Toma ali bicuda Que isso gato Como é que você já sabia? Gato Gato do céu Eu vou ter que O que que eu faço com o senhor? O senhor O senhor O senhor O senhor Tá querendo meu café Eu 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 sou ciúmen de café Você tá vendo? Não adianta você dançar assim não O que vai com meu café? Segura ele um pouquinho mozinho Ele quer roubar meu caputinho na mão Ele quer roubar meu caputinho Tá Pronto Joguei nem mesmo Tadinha mesmo Bom aqui nós já ganhamos Aqui já deu bom Pronto Bate ele aí Tá bom? Ótimo Vamos lá Morre Morre logo Tá encheu o saco Tá encheu o meu tempo Pra que que você voltou pra forma de... Aquele frock? O Igor? Recomponha-se Forçou a carga E agora? E agora? Hein? Hein? Acho que meio que não faz diferença Vou bater aqui não Vou dar uma porradinha nele só pra ele ficar espelho É perfeito É um menino Ant heel Boa garoto Tiro o buff já tá aqui dentro Pra que ninguém sabe Errou Eu vou bater nela Pra poder ela não dar o... Outra skin e curar muito Ok Death break Boa Tom Quase morreu Vou botar proteção nele ali Tira, tira a proteção Eu mato Que é nóis porra Taca ali bomba Tira Mato today Acerta uns crítico Ih, acertou crítico não Acertou crítico não gente Nossa, olha o gato, olha o gato Olha lá, ela morre Tá subindo aí, nossa Nossa Ele tá me escalando A primeira deu bom Vamos ver a próxima Oi 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 O meu cabana Hein? Você quer tomar patitinho? Sabe pra quem Que esse cabana Tá me parecendo um trabalho? Vocês sabem pra quem? Eu conto pra vocês A dupla assassina de ninjas de água Por que que são ninjas? Esse usa uma máscara, correto? É um ninja É um ninja Ele também usou a máscara Viu? Máscara É um ninja Só que é o ninja da perna É isso aí É só isso Não tem igual a lógica não Não tem igual a lógica não Olha só com essa piada Agora eu preciso segurar o dano Preciso segurar o dano dele O que eu posso fazer aqui? Usar um bicho que eu não uso habitualmente Deixa eu pensar Comazão aqui? Vocês querem ver o Comazão aqui? Mas o Comazão retomou o Death Break Não faz sentido Calma Eu vou usar um Levar um Dá pra levar um Havares aqui Mas se esse bicho bater em um deles ali Fudeu, tá ligado? Eu não tenho como matar depois não Mãezinho homenagem ao Monaguan Eu não quero saber Foda-se, cadê? Cadê o desgamado? A moça que você matou O que? Tá Aforo! Ele mesmo Foda-se, essa moça vai morrer Foda-se 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 Eu não quero saber Eu não quero saber Debaixo De cima Aqui agora Eu não tenho costume de usar Aqui eu não tenho costume de usar Eu vou mostrar o horóscito depois pra vocês, gente Pera aí Foda-se Foda-se Eu quero café Eu sou viciado em café Meu Deus Eu quero café, 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 café Para de querer pegar meu café Foda-se Foda-se Me dou os tapinhas Foda-se Eu dei um tapinha forte dele também Já sei Já sei Já sei Eu peguei ela agora! E agora? Quem que é meu último pique? Eu não devia ter pecado isso não Vou pegar o teu follow Você anda com uma rita e a gente não joga na última Calma, 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 segura O certo era o avalias aqui em baixo mesmo Vocês querem ver o avalias, o certo era aqui em baixo Mas tudo é verdade Não representar o monago onde ele tem que ser representado Aqui faz sentido Se ele morrer, é culpa do monago Não tem culpa nenhuma disso aqui não Foi culpa do monago, vocês estão ligados? Então agora? No de baixo Ou no de cima? Eu não uso o like, eu não uso o like pra nada? Deixa o like ali de post Bora! O que mais que eu podia ter usado ali? Eu podia ter usado o bichinho de death de novo Não, não pensei isso não Veja pro follow Errou! Vai dar merda Não tem que dizer nada não Vai dar merda Por que que eu fui nela? Porque eu quero que ela cura O celular do Death Breaker pode me quebrar muito Tipo assim Tipo assim Nossa, deu logo no bicho de água Ai ai Tomou uma Olha a estratégia Mato ela Porrada no Molongue Por que? Porque o Molongue vai querer bater no meu Suzano Desço a barra Deu no Molongue de novo Desço a barra de novo Injustiça no Molongue Parou de água Parou irmão Removeu Deu o Death Break Só removeu Reduz barra Meu Deus Eu alguma hora Olha pra minha cara Alguma hora eu me preocupei Eu achei que ia dar errado Me respeita por Ou é agora em? Residência merda Toma euzinho Otário Um Deus Nitidamente um Deus Representado com sucesso A última O que que a gente tem? Eu nem vi o que a gente tem aqui na última Tem água? Tem água? Tem água? Hã? Não, não, eu tenho que tomar da quente Por conta da garganta Esse aqui é mais um O que que a gente tem primeiro? Ah não Esse aqui a cara tá atrolando Esse cara tá atrolando Espera, espera, eu acho, acho, que dá para fazer isso aqui, vamos lá? Obrigada, gente, obrigada. Obrigada, gente, obrigada. E a de baixo, atendendo a pedidos. Ai, não... Vai tá manco, velho, cadê? Cadê o outro arrombado? Cadê o outro? Cadê ele aqui? O Hitachi não tá nem enronado pra isso não, velho. Ele tá só zoado, nem que se dá pra ele ter ido. De líder de taxa não, vou pôr líder de 10 pra ajudar o Comar a ficar viva. Obrigado, Mike. Sim, eu tô só sendo irônico, gente. Óbvio que eu sei que o líder dele não funciona. Ué... Eu vou só nesse tel, foda-se. Mistura. Boa. Reduz sua barra. Que? 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 Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci, ele vai ter... Não, velho, não mata ele não, ele tá mó de boa ali, velho. Ah, vai matar ele de novo, gente. Eu só queria que ele terminasse vivo. Uma fodendo luta, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Vai matar o Orochi de novo, velho. Por quê, velho? Por que o Orochi, velho? Por quê, velho? Ah, não quero, não quero. Isso vai dar boa, não. Isso aqui não vai dar boa, não, nem fuder. Não, não vai dar boa, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Ah, eu não sei o que dizer. eu só não sei o que dizer, tá ligado, eu só tô aceitando só tá triste pelo tio Orochi, de novo o Orochi morreu Orochi não é papel assim não, viu gente o Orochi não tá bom com nada não o tio Orochi tá até bem, ó tem um cafezinho ali, outro um cafezinho ali é absurdo isso? Não, mas também não é uma bosta, tá ligado, eu fico triste pelo tio Orochi, não consegui se destacar no meio de uma multidão mas eu vou dar um jeito pro tio Orochi sair dentro, vocês vão ver, tá bom fiquem com Deus, um beijo pra todo mundo espero que vocês tenham um dia maravilhoso muito obrigado por quem assistiu, espero que vocês possam deixar o like pra ajudar nós aí também, tamo junto fui